E olha o ladrão chegou devagar, devagarinho, ele vai em direção a um dos caminhões e em pouco tempo, olha só o que ele vai fazer, olha ali ó, devagarinho, 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 não tem uma música assim não? Tem não né? Tem, não tem? É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho, olha lá ó, ele vai de mansinho, sorrateiramente vai levar a bateria daquele caminhão, olha ali ó, é um fio desencapado né rapaz? Mas eu pegaria essa bateria, colocaria um fio de um lado, um fio do outro e você já sabe o que eu ia fazer né? Com essa bateria que tem uma voltagem, uma amperagem, não uma voltagem, uma amperagem mais alta né? A bateria é 12 volts, mas a amperagem é mais alta da bateria do caminhão né? É exatamente isso aí que você pensou, é exatamente isso, sem vergonha né rapaz, levou a bateria do caminhão.